A paz do Senhor, que bom que você está ligado com a gente aqui na Boas Novas. Eu sou Rebeca Câmara, junto com a Naná, Nayane Câmara, a gente faz esse programa que visa, claro, primeiro adorar o nosso Deus, a Ele, todo é um rei glória, ter um tempo com Ele, ouvir a palavra dEle, cantar, mas também a gente está aqui para encorajar mulheres a usarem e desenvolverem os seus dons. Encorajar você que está achando que não sabe fazer nada, sabe sim, algum dom Deus te deu. E aqui a gente tem assim, literalmente um desfile de mulheres que contam as suas histórias, de como começaram, de como descobriram, umas cantam, outras pregam, enfim. Você tem algum, quem sabe não é cantar, não é pregar, mas é bordar, é costurar roupa para alguém que precisa, é visitar, é ensinar, tem tanta coisa para fazer, né? O importante é que a gente use e desenvolve esse dom. E hoje eu quero que você conheça, conheçam, todos conheçam, melhor dizendo, duas mulheres muito, muito talentosas. Clemilda Loura. Loura, sabe? Tudo bem, minha amiga, a paz do Senhor Jesus, bem-vinda de volta ao programa. Tempão, né, que você não vira? É verdade, é sempre uma alegria estar aqui, né, Hibbeca? Tá certo. Me sinto muito feliz em poder participar desse programa e falar de um tema assim, um bate-papo maravilhoso, né? É, coisa de mulher, né? No início, antes de pegar e cantar, ela tem que ter um papinho. Em tempo de crise, crie. Maravilha. É isso aí. Você tem, eu digo assim, há muito tempo já que você veio no Voz, que me deu, eu tenho acompanhado a tua caminhada. Eu fiquei maravilhada aqui de perceber que você está, inclusive, já atuando como psicóloga, porque você é uma lista clínica. Você já é missionária, eu confinei em si, você já se abrigou em muitos países, enfim. Mas é mais uma etapa, mais uma conquista. Eu entendi, Rebeca, que é mais uma ferramenta. É. Esses dias tão conflitados, onde a mente tem adoecido de uma maneira terrível. E eu entendi que eu precisava de um armamento mais técnico para poder ajustar e ser usada com o Senhor. E que esse é o arsenal. Oh, maravilha. E eu fico olhando, né? O grande psicólogo, claro, o grande maestro é Jesus Cristo. Sempre. Que viveu, que agiu, que fez. Mas estudar um pouco da técnica, da teoria e ver aquilo encaixar de volta é recompensador. Certamente também poder ajudar pessoas, né? É maravilhoso, porque é como você falou, o grande mestre é o Senhor. E quando você tem Ele, você vai se permitir sempre ser guiado por Ele. Em algum momento você sentiu barreira para concretizar seus sonhos, Camila? Chegar onde você queria chegar? Eu acho que todos os dias. É. Todos os dias. Não existe. E estar aqui hoje também é isso, faz parte. Então, acho que todos os dias. Sabe por que é tão importante você dizer isso? Já, já, deixa eu aproveitar logo e apresentar a Paula Medeiros. Paula, bem-vinda. Gente, ela é a minha cisma da Naná. Mas hoje eu estou aqui, mas eu estou tão feliz de lhe receber. E você vai me estar cantando hoje no programa. De ter ela aqui, minha cisma. Eu também estou muito feliz de estar aqui e te conhecer, né? Pessoalmente. É um prazer, é uma honra poder estar aqui. Beijo para a Naná. Beijo. Bem, Paula, você é o seu primeiro CD. Não, esse é o segundo CD. Opa, desculpa, tem razão, tem razão. Esse é o segundo, isso. É o segundo CD com o título Deu Tudo Certo. Esse CD está muito lindo, composições lindíssimas de Gislaine Milena, Anderson Freire. Então, está um CD muito bonito. Uau, posso imaginar, posso imaginar. O que que para você tem sido os desafios? Porque cada um de nós, a gente pensa, ah, ela tem, ela não tem. Não, não existe isso. Não, não. O que quer que eu comece a alincar aqui? Não vai ter tempo no programa, diga aí. Então, na verdade, sempre há um desafio, né? Como a pastora aqui disse. E para tudo que nós vamos fazer, ainda mais sendo para Deus, temos uma dificuldade e as lutas vêm. Mas a gente sabe que a recompensa também é grande, né? E o Senhor Jesus tem operado maravilhas, tem aberto portos, tem salvado vidas, tem curado pessoas através do louvor, da adoração. E esse CD é um neném que nasceu tem muito pouco tempo, viu, gente? Ela tem outro neném. Ele é lindo. Quantos anos que ele tem? Ele tem 10 anos. Só tem ele? Só ele. Agora tem esse neném. Esse neném está novo. É sempre assim. Cada um livro que se escreve, um CD que se lança, né? São filhos, projetos que a gente, de alguma forma, gera. Gera no ventre. Às vezes no ventre, às vezes no ventre, no nosso coração, enfim. Mas que geram frutos, filhos, que vão ser abençoando. Gente, é uma alegria estarmos aqui. Nós já vamos começar o programa. Você já pode ir ligando e cada pessoa que ligar, participar do programa, compartilhando, inclusive, a sua necessidade, o seu pedido de oração. Vai concorrer ao CD. Então, alguém vai levar para casa o CD da Paula Medeiros. Vai ser abençoado, né? Vai ser abençoado. Você não sabe para onde o Brasil que vai, então, pode ir ligando de todo lado aí. E, claro, pode também já nesse momento ligar ou entrar no nosso site, mandar um zap, pedir informações, enfim. Mas se tornando um semeador da Boas Novas. Nós estamos aqui porque pessoas semeiam. Então, eu quero agradecer a todos os nossos semeadores. Muito obrigada. Que Deus abençoe, recompense, multiplique sobre maneira para cada um que sustenta a missionária Boas Novas. 24 horas, praticamente todo o Brasil e em todo o mundo hoje, através da net, da web, né? A gente sabe aí que pelos aplicativos, pela internet. Mas que Deus abençoe. E você que ainda não é semeador, pode se tornar. E olha só, nós estamos em três praças novas. Rio de Janeiro, todo o Rio de Janeiro, agora que a gente já estava, mas estava na metade, através do canal digital 5.1, ali do Sul Maré, através do Bicho Redentor, cobrimos a cidade toda. Então, muita gente nova no Rio assistindo a gente. São Paulo, capital, muita gente ligando. Olha aí. Então, você que está recebendo, uau, eu não conhecia a Boas Novas. Pois é. Então, ela está aqui, ela já existe há 24 anos. E chegou até aqui porque pessoas semearam, pessoas ofertaram. E agora, mais recente, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha que beleza. Milagre de Deus. Vamos, então, agora a uma matéria. Vamos ver o que está acontecendo aí, pelo Brasil afora. Uma ação, mulher-mãe. E a gente volta com o programa. A Missão com Mulheres da Assembleia de Deus em Belém do Pará realizou uma ação no Centro de Reeducação Feminino, no município de Ananindeua, região metropolitana da capital. A emoção durante os louvores, testemunhos e ministração da palavra. O ensinamento sobre o perdão proporcionou momentos em que Deus pôde falar aos corações de cada uma dessas mulheres. corações aprisionados em um passado triste. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Mas foi aqui que muitas delas sentiram que ainda existe esperança e aceitaram a Jesus. Recebo-te e confesso, diante dessa multidão, que você, Jesus, é o meu único e suficiente Salvador. Sabemos que foi um dia de mudança para muitas vidas que entenderam a importância e escolheram hoje perdoar, liberar perdão e serem abençoadas. Vendo essas pessoas se rendendo aos pés do Senhor, isso para nós é uma alegria. É o reino que está ganhando com isso, o reino dos céus. Então, a mensagem foi dada, não só através da nossa vida, mas de várias pessoas que chegam aqui falando do amor de Deus e a mensagem está sendo pregada. A igreja tem caminhado e levado o nome de Jesus Cristo. Eu creio que hoje Deus trouxe algo para a vida dela diferente, um sentimento de preenchimento do poder de Deus, do amor de Deus, que é o que transforma, o que muda, o que restaura. O anseio agora é pela liberdade para iniciar uma nova vida. É muito gratificante a gente saber que lá fora tem alguém se preocupando com a gente aqui e, de certa forma, trazendo esse carinho. A esperança é que Deus me tire daqui e viver uma vida melhor, uma vida nova. Essa matéria, ela sempre mexe muito comigo. Ela se refere a um trabalho que a Missão com Mulheres em Belém vem fazendo nesse primeiro semestre. Dentro do tema da igreja, de servirmos a Deus e ao próximo com alegria, nós tínhamos para visitar as detentas das penitenciárias de Belém. Algumas eram trazidas de outras, mas o encontro propriamente veio ocorrendo no CRF, que é o Centro de Reeducação Feminina de Belém. E nós ficamos muito felizes como as portas se abriram para nós e vocês puderam ver. É um trabalho que tem um lado de ensinamento, de questões de autoestima, de valor próprio. Então, a gente sempre dá uma palestra motivacional, mas o principal, tudo vai direcionando para a mensagem, para o trabalho espiritual. E, por fim, a gente serve um lanche e damos um presente, uma sacola com 18 itens de higiene. O valor de 40 reais, mais ou menos, cada sacola. A sacola, nós mesmas fizemos à mão e tem sido um trabalho muito gratificante. Nesse das mães, então, muitas delas não recebem visita. Então, foi assim, muito tocante, muito choro e muitas delas aceitaram Jesus. Algumas se reconciliando e outras que simplesmente nunca tinham tido nenhum contato com o Evangelho, recebem Jesus como salvador. Estive preso, disse Jesus, e fostes, ou foste, fostes, porque estava falando para vós, para muitas pessoas, fostes me ver. Essa palavra mexe muito comigo, eu falei dela na matéria, né? Pois é. Porque o que Jesus pede de nós é que a gente vá vê-lo, vá vê o preso. E a gente acha tão difícil, o que eu vou fazer? Vá lá. E você vai descobrir quanta coisa você pode fazer, como nós estamos descobrindo. Nós vamos continuar indo, é um trabalho lindo. Na verdade, a missão com Cárceses, a nossa igreja, já desempenhava o trabalho. E agora a gente resolveu, nesse ano, as mulheres entrarem assim, cooperando, e o resultado tem sido maravilhoso. É o que acontece quando a gente solta os cabos anal, toma os remos na mão, e navega, literalmente. Ah, eu tenho medo, o que eu vou fazer? Meu irmão, solta, pega o remo e começa a trabalhar, e Jesus, ele faz a obra, né? Faz a obra. Você gosta muito desse favor? Muito, bastante. Vamos lá, então? Cante conosco, o culto já começou. Oh, por que duvidas sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando força do ex, contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar, solte o cabo da nau, solte o cabo da nau. Toma os remos nas mãos, e navega com fé em Jesus, em Jesus, e então tu verás, que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Sua mão bem te pode sustentável. Trevas vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer Sua mão bem te pode suster Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz Pois com ele seguro será Solta o cabo da nau Minha irmã, solta o cabo, para de ter medo, para de ter medo Não pode temer, né? Não, pode não E sabe alguma coisa? Algum medo a gente tem Mas o que a gente descobre? Quando a gente começa a fazer, é plenamente possível Tudo o que a gente precisa para fazer aquela obra, a gente tem Deus providencia Vem para cá, meu amor Já já você vai ministrar novamente para a gente cantando em louvor Nós temos um grande programa, não é verdade? Mulheres de Deus aqui reunidas, juntas De lugares diferentes, com talentos diferentes Você aí, Deus só tocando, falando com você Eu quero te usar, eu vou te usar Vamos lá Esse aqui veio pelo zap Peço oração pela minha vida espiritual Pelo meu pai João Ribeiro E por meu filho Arial Eu me chamo Nívia O código é 71, não lembro bem onde é 71 aqui no Brasil Mas enfim Boa noite, eu moro em João Pessoa Sou divorciada e tenho uma filha Que se separou agora por causa de uma traição Quero pedir oração por eles João Pessoa Paraíba Que bom estar ligado com vocês Vamos orar por você sim E pela família da sua filha Preciso de oração para a minha vida sentimental Me sinto tão sozinha As minhas relações não dão certo Eu quero alguém enviado por Deus para a minha vida Nós vamos orar com você também por essa causa Vamos abrir juntas? Pode continuar ligando Alguém vai levar o CD da Paula E eu tenho certeza da Paula Medeiros Que ele vai ser uma grande bênção Mas agora Deus já vai falar no nosso coração Através da mensagem cantada Só ele sabe ver o que ninguém consegue ver Só ele entende o que ninguém consegue entender Só ele sabe ler os projetos do meu coração Só ele pode erguer no futuro essa construção O mestre de obras que também é carpinteiro Jesus de Nazaré Desde o princípio assumiu o compromisso De honrar a tua fé Mesmo em escombros ele vai reconstruir E o que ele faz quem é o homem pra impedir O mestre de obras está erguendo agora Os alicerces da sua história Quem viu não deu valor Quem não acreditou Pra quem nunca te viu como um vencedor Deus te abençoou A página virou E agora está escrito Já deu tudo certo Quem viu não deu valor Quem não acreditou Pra quem nunca te viu como um vencedor Deus te abençoou A página virou E agora está escrito Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Deus está nesse projeto O mestre de obras que também é carpinteiro Jesus de Nazaré Desde o princípio assumiu o compromisso De honrar a tua fé Mesmo em escombros ele vai reconstruir E o que ele faz quem é o homem pra impedir O mestre de obras está erguendo agora Os alicerces da sua história Quem viu não deu valor Quem não acreditou Pra quem nunca te viu como um vencedor Deus te abençoou A página virou E agora está escrito Já deu tudo certo Quem viu não deu valor Quem não acreditou Pra quem nunca te viu como um vencedor Deus te abençoou A página virou E agora está escrito Deus te abençoou Deus está nesse projeto Já deu tudo certo Já deu tudo certo É uma alegria estarmos aqui E nesse momento nós queremos Dar voz profética Aonde você estiver Porque é assim O nosso Deus Ele fala através dos nossos lábios E vai falar hoje Pra sua vida Vai direcionar Um momento especial Pra você E exatamente hoje Eu quero falar pra você De algumas coisas Que nós estamos vivendo Na nossa atualidade Bem na verdade O ser humano Anda meio adoencido Existem algumas questões Que precisamos colocar Diante de Deus A doença é algo Que está alastrando a humanidade E hoje eu vim aqui Falar pra você Falar pra você Falar de cura Falar de algo Que eu e você Precisamos E exatamente No livro de Marcos Vai nos dar hoje Um combustível a mais Pra guerrearmos Acerca desta questão E pra também Sairmos deste momento Com a vitória garantida Eu tenho a certeza Que você Vai receber hoje Uma força sobrenatural Vai receber algo Vindo de Deus Pra sua vida Olha Fique tranquilo Porque quando Deus Quer fazer Ele faz E quando Ele quer Nos usar Ele nos usa Porque Ele é Deus Ele pode fazer E Ele vai fazer Se você quiser Então venha Viver esse momento De fé Venha viver esse momento De ousadia Interessante Que hoje O Senhor Traz pra mim E pra você Um alimento Substancial Com a vida De uma mulher A vida De uma mulher Hoje Vai nortear O teu caminho Pra ser Vitoriosa Vai nortear A tua vida Pra ser Um vencedor Porque maior Porque maior É aquele Que te chamou Eita glória É uma alegria Falar de uma mulher Anônima na Bíblia Uma mulher Que não é conhecida Pelo seu nome E nem tampouco Pela sua localidade Esta mulher Que hoje o Senhor Traz para nós É uma mulher Que é conhecida Pela sua Enfermidade Pela sua doença Não é nada muito agradável Ser conhecida Por uma doença Nada muito agradável Ser conhecida Por algo Que carregamos Na nossa vida E que não temos Como Definir Muito bem E é exatamente isso Que eu quero falar Pra você Falar de uma mulher Conhecida na Bíblia Como Mulher Hemorrádica Ou mulher Do fluxo de sangue Eita glória Quero falar pra você Hoje De uma mulher Que muda a sua história Que pode mudar A situação Porque O tempo De espera Já está acabando Já está acabando Esse tempo Hoje Vou falar pra você De uma mulher Uma mulher Que sangrava Há 12 anos Falar desta mulher É bastante conhecido Porque quem é Que não conhece A mulher Do fluxo de sangue Quem é Que não conhece Uma mulher Dada como A mulher Hemorrádica Quem não conhece É uma história Que vai passando De geração Pra geração Todos nós Conhecemos Quando falamos De doença E esta mulher Vai impactar A minha vida E a sua E vai dizer Pra você Que nesses 12 anos Jesus vai passar Na sua vida Jesus vai passar E de uma forma Diferente Jesus vai passar De uma forma Em que vai marcar A sua vida Com cura Eta glória E quando Jesus Passa É assim Quando Jesus Passa Tem multidão Quando Jesus Passa Tem que vencer O seu eu Quando Jesus Passa A coisa É diferente E eu quero dizer Pra você Hoje Que Jesus Está passando Aí Jesus vai passar Na sua casa Jesus vai passar Na sua família Jesus vai passar Receba o Senhor Hoje Dentro da sua casa Passeando em todas As áreas Onde houver necessidade Na verdade Esta mulher Ela sofria De algumas Enfermidades E a Bíblia vai relatar Que esta mulher Sofria de uma Enfermidade Muito grande A primeira Não muito Comentada Mas Levítio 15 20 Vai dizer Pra mim E pra você Que a primeira Enfermidade Que esta mulher Vivia Era a rejeição Muitas das vezes Nós estamos Adoecidas E o que passa Pra nós É a rejeição O que é que vai Acontecer E eu Já não sou mais a mesma Estou debilitada Preciso de ajuda E o que que vai Acontecer Vai acontecer Crente Jesus vai passar Aí Jesus vai passar Na sua casa E quando Jesus passa Aquela mulher Toma Uma providência Porque ouvir Falar de Jesus É ouvir Falar de milagre Ouvir Falar de Jesus É ouvir Falar que as Coisas vão Começar a mudar E quando Jesus Muda Eta glória As coisas Começam a tomar Um outro rumo Aquela mulher Ouviu E ela começou A lutar Lutas internas Acontecem Olha irmãos Coisa que mais Temos hoje É a luta interior A luta interior Você tem que Você Vencer Você mesma Preconceitos Você tem que Vencer Um estado Que parece Que já era Confortável Porque Muitas das vezes Enfermidade E dores Na nossa vida Nos conforta E nós ficamos No conforto Mas hoje O senhor está falando Sai desse negócio Sai desse negócio Porque eu estou passando E quando eu passo Alguma coisa Tem que acontecer Comece a clamar Pelo senhor Porque hoje A tua debilitação Vai ser restaurada Porque aonde Jesus chega Ele renova A força daquele homem Renova a força Daquela mulher E se você Está me ouvindo Hoje O senhor Está te dizendo Eu cheguei Para mudar Essa história Aquela mulher Estava movida Por força Estava movida Por garra Estava movida Por vontade Se tem uma coisa Que Deus quer Para fazer Sabe o que é É a tua vontade Se tem uma coisa Que Deus quer hoje De mim De você É a tua vontade É a vontade De querer ser curada É a vontade De querer ser restaurada Ei A tua vontade Vai hoje Mudar a tua história Tem vontade Segura aí Deus vai te dar Estratégia Tem vontade O cenário está armado O senhor Vai te dar Estratégia Aquela mulher Pensou Pensou Olha Você está pensando Está pensando Um diagnóstico médico Está pensando Muito tempo Que você tem Gasto o seu dinheiro Está pensando Que a enfermidade Entrou na sua casa Sem você Se quer entender Está aí Estourada Está pensando Em tudo isso Ei Comece a pensar Diferente Comece a pensar Que existe hoje A possibilidade De você tocar E mudar Toda a história Da sua vida Em meio a multidão Aquela mulher Começou A tomar uma força Uma força sobrenatural Começa a invadir A sua casa Começa a invadir A sua família Essa história Vai mudar Essa dor Vai acabar Você está entendendo O diagnóstico médico Vai ser invertido Está começando A entender Ei O mestre Está passando E quando ele passa Ele te dá estratégia Porque está liberado O milagre Para a sua vida Está liberado Hoje O feito de Deus A teu respeito E é uma questão De fé É uma questão De se levantar Porque hoje Ele resolveu Passear Aí aonde você está Ele resolveu Mudar a história Da tua vida Porque ele é um senhor E não duvide É uma questão De fé Ele vai mudar Porque é operando Deus Não há quem Possa impedir Aquela mulher Entendeu perfeitamente Que ali estava A chance A chance De obter A sua cura A chance De obter O seu milagre A chance Você está entendendo A chance E ela começou A conversar Com ela mesma E na verdade É bem assim Tem um momento O que eu preciso Falar comigo O que é que me falta O que eu preciso fazer Existe um momento Que Deus está querendo Que você se entenda E parta para o ataque Eita glória Parta para o ataque Aquela mulher pensou Pensou Embora ela já tinha Na sua vida Um decreto De impureza Mas ela estava Envolvida de fé Um homem que está Envolvido de fé Ele deixa para trás As acusações Um homem que está Movido por fé Ele deixa para trás Os decretos De ruína Você está entendendo Os decretos Que foram otorgados A sua vida Que disseram Que você não ia conseguir Que você ia morrer Nesta cama E que o caos Ia te consumir E que teus rins Iam ser paralisados Ei crente Basta uma palavra Basta um toque Nesta hora Para o Espírito Santo De Deus Entrar como cura Na tua vida E reverter Toda essa situação Ou aleluias Aquela mulher Entendeu perfeitamente Que não podia Perder tempo Então ela pensou Pense comigo E pense rápido agora Pense rápido agora No que você pode fazer Pense rápido agora Ei o Senhor Está te convocando A responder Pense rápido Pense rápido E ela criou Criou a atmosfera Para o milagre Eita glória Criou a atmosfera Do milagre Você entende? Cria essa atmosfera Está orando de que jeito? Está clamando de que jeito? Está jejuando de que jeito? Cria a atmosfera Para Deus te usar Para você mesma Cria a atmosfera Para você ser tocado Hoje por fé Aquela mulher Entendeu perfeitamente Que precisava Vencer a multidão Porque onde Jesus está É assim Você entende? Onde Jesus está É assim A multidão Cerca porque Dele sai coisas Extraordinárias Dele sai tudo aquilo Que eu e você Necessitamos E aquela mulher Entendeu e acreditou Nisso E ela pensou Rápido Se eu Tão somente Tocar Se eu Tão somente Tocar Eita glória O que é tocar? Tocar pela fé Tocar pelas minhas atitudes Tocar pelas minhas ações Eu preciso tocar Eu preciso me colocar À disposição dele Porque ele está dizendo Para mim hoje Eu preciso fazer Um toque diferente Não aquele toque Costumeiro Rotineiro Que todos os dias Você já sabe Que vai acontecer Mas hoje O sobrenatural De Deus Quer te alcançar Ele quer mudar A tua história De uma forma Diferente Permita-se ser Alcançada Pelo milagre Da tua cura E não só uma cura externa Mas uma cura interior Que vem de dentro Para fora E o Espírito Santo Ele está falando Para você hoje Vai começar cura E é de dentro Para fora Vai começar o mover De Deus E é de dentro Para fora Você entende O que Deus está falando Vai nascer fé Aonde não tem fé O Senhor vai criar Hoje Para você Uma situação E vai movidificar O teu pensamento E dizer para você Basta Você tocar Eita glória Uma mulher Que perde sangue Há 12 anos Certamente estava Debilitada E ela perdia vida 12 anos Da sua vida Mas agora O que não importa mais Não é as perdas O que importa mais agora É a conquista O que se perdeu Perdeu O que se gastou Se gastou Aquela mulher Está dizendo Para mim Para você Hoje Adiante Porque a história Vai ser modificada Adiante Porque existe Um plano Estabelecido E o Senhor Vai revelar Na sua mente Que o negócio Agora É tocar O negócio Agora É ter estratégia E adiante Você vai fazer O que você não podia E o que ninguém Pensou em fazer Porque a atmosfera Está propícia A atmosfera De milagre É querer Que aconteça Você entende A atmosfera De milagre É acreditar 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 Que vai acontecer Eita glória A Bíblia fala Que aquela mulher Se uniu de força E agora Está diante Dela O cenário Para o milagre Está diante De você O cenário De milagre Para você É a tua busca O cenário De milagre Para você É se deleitar Diante de Deus E acreditar 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 Que tudo é possível Ao que crer Tudo é possível Ao que crer Você entende Tudo é possível O Senhor Está falando Acredite Acredite Que o teu toque Nesta hora Vai mudar A tua história Acredite Que assim Como aquela mulher Tocou O Senhor Está falando Para você Hoje Sai dessa Zona de conforto E vamos tocar Eita glória Vamos tocar Vamos tocar E aquela mulher Ela Ela vai fazer O toque milagroso Não um toque comum Você entende? Eu vou para a igreja Todos os dias Eu oro todos os dias Eu jejuo todos os dias Mas hoje é diferente Hoje vai ter toque E aonde tem esse toque Tem milagre E aonde tem esse toque Tem renúncia Vem comigo tocar E quando ela toca O mestre O mestre Percebe que dele Sai virtude O mestre percebe Percebe que dele Sai algo extraordinário Quando você toca Sai algo diferente Porque o toque Desta noite É toque de fé É toque De avivamento O toque de avivamento Você entende? O avivamento Traz a compreensão Que o Senhor Pode fazer milagre Perceba nesta hora Tocou Tocou? Saiu virtude Tocou? Saiu virtude Eita glória Hoje O Senhor está falando Para mim Para você Está falando Para você Sentado na sua casa Ouvindo esta mensagem O milagre Vem pela fé Vai destruir Algumas muralhas Por este toque Que de você Hoje Saiu um toque Diferente Venha comigo Venha comigo Acreditar nisso Venha comigo Acreditar nisso Preste atenção Preste atenção Que vai sair Algo Sobrenatural Exclusivo Para a tua vida O Senhor O Senhor tem pressa Para fazer o milagre Muitos estão esperando Na fila Para a cirurgia Muitos estão esperando Para mudar a história Mas você Você Espera A oportunidade Para tocar Você É diferente Receba essa mensagem Porque o Senhor O Senhor Hoje vai entrar aí Vem comigo Agora Aclamar Para tocar Vem comigo Aclamar Porque Vai sair Virtude Porque tem fé Aqui E tem fé Aí Para mudar Toda a nossa história Nosso Deus Nós te louvamos Pelo privilégio De tu passar aqui Senhor Pelo privilégio De tu passar aqui Senhor Nós Te adoramos Por isso Te adoramos Senhor Porque hoje Fomos tocados Pela tua presença E eu sei que agora Em qualquer lugar Senhor Onde estiver Entrando esta voz O milagre Já está sendo decretado Receba a cura Nos teus órgãos Receba a cura Agora Aonde você precisa Porque está saindo Porque está saindo virtude Virtude Para te curar Receba agora Transformação Receba força Receba fé Porque operando Deus Ninguém Pode impedir Receba agora Esta palavra Porque o Senhor Pode fazer Muito mais O Senhor Pode liberar Agora Para você O sobrenatural Ah Deus Vai fazer E agora Sabe o que vai acontecer Você vai celebrar Porque do Senhor Saiu virtude E quem recebe virtude Nunca mais É o mesmo Você está entendendo? Nunca mais É o mesmo Receba a cura agora Nas tuas emoções Receba a cura agora Nas tuas feridas Receba a cura agora Aonde ninguém Pode ver As feridas secretas Que só o Senhor Pode diagnosticar E hoje Ele está te dizendo Que os remédios Começarão a fazer efeito Porque a virtude É maior remédio Que o homem pode receber Receba da parte Do Senhor Jesus Cura e libertação Em nome do Senhor Jesus Amém Deus O meu coração Quer te adorar Sinto que eu preciso Mergulhar No mais profundo Dentro do teu coração No melhor lugar Longe da multidão Onde os meus olhos Só te vejam E a minha face Te encontre Deus não quero me afastar De ti Retire tudo Que há em mim Me esconda Dos aplausos Deste mundo Apague meus pecados Mais ocultos Quebre o meu eu Estabeleça Tua glória Sobre mim Para te adorar Para te adorar Foi que eu nasci Minha adoração É exclusivamente Pra ti Deixo tudo A glória A glória que faz meu rosto brilhar A glória que Moisés pôde contemplar A glória Shekinah A mesma glória Que purificou Os lábios de Isaías Eu quero mais Eu quero mais da Tua glória Quero sentir Tua glória Me envolver na glória Tô cheio da Tua glória Eu quero mais da Tua glória Quero sentir Tua glória Me envolver na glória Tô cheio da Tua glória Deixo tudo, tudo no Teu andar Minha prioridade hoje é Te adorar Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Deixo tudo, tudo no Teu andar Deixo tudo, tudo no Teu andar Um adorador Deus não rejeitar Santo, Santo, Santo Vem com Tua glória Faz meu coração queimar Deixo tudo, tudo no Teu andar Minha prioridade hoje é Te adorar Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Deixo tudo, tudo no Teu andar O adorador Deus não rejeitar O adorador Deus não rejeitar Santo, Santo, Santo Vem com Tua glória Faz meu coração queimar Faz meu coração queimar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E a nossa ganhadora E a nossa ganhadora é do Rio Grande O ganhador é do Rio Grande do Sul As nossas ligações vieram da Bahia Do Rio Grande do Sul E aqui de João Pessoa para o Brasil todo É uma bênção A gente se despede na paz de Cristo Jesus Eu sou Rebeca Câmara E o nosso encontro está marcador comigo com a Naná Aqui no próximo Voz Mulher Lembrando sempre que este programa e a Boas Novas Dependem das tuas orações e das tuas contribuições Dependem dos nossos semeadores Então ligue agora ou então entre no nosso site e se aliste Pela instrução, é muito simples, boleto, cartão, depósito Toda forma que for mais conveniente para você E dê a sua pequena semente De modo que nós possamos continuar a florescer e fortificar Com bênçãos para o reino E certamente com recompensa para aquele que o Senhor faz a obra de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus é o doutor que te examinou A injeção de fé vai aplicar Pra fortalecer, pra te levantar Receba novo um som pra você adorar Deus é o doutor que te examinou A injeção de fé vai aplicar Pra fortalecer, pra te levantar Receba novo um som pra você adorar Toda fraqueza, aonde esteja Desapareça, desapareça É na visão, na audição, no coração É poderoso o efeito dessa injeção Receba a cura, receba a cura Receba agora, receba a cura Receba a cura, receba a cura Receba agora, receba agora Receba a cura Deus é o doutor que te examinou A injeção de fé vai aplicar Pra fortalecer, pra fortalecer, pra te levantar Receba novo um som pra você adorar Deus é o doutor que te examinou A injeção de fé vai aplicar Pra fortalecer, pra te levantar Receba novo um som pra você adorar Receba um som, receba o som Receba um som pra adorar Receba um som, receba o som Um som pra você adorar A injeção de fé vai aplicar